Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Guys Tô meio louco, acho que vocês perceberam Mais ou menos Ó, depois de mais de um mês que a Operação Arptide foi lançada A primeira AWP Desert Hydra com 3 zeros depois do ponto foi dropada É a única, né, até agora com 3 zeros depois do ponto Ela foi literalmente dropada, não foi craftada, não foi uma combinação de itens ali no contrato de troca Que geraram essa AWP Hydra, não O cara teve a sorte de dropar, que assim, é algo extremamente raro, é muito mais difícil você dropar Uma AWP Desert Hydra com esse float do que, né, manipular através de um contrato de troca Ela foi dropada, top mundial, única com 3 zeros Só que qual que é a fita? O cara que dropou Eu caguei nas calças Você viu? Tudo bem? Aham Olha aqui atrás, caralho Piscou o PC, tá? Piscou? Piscou? Tá porra Caraca, mano Depois desse susto aí Qual que é a fita, guys? O cara que dropou essa AWP Cheita Cheita na conta que ele dropou a AWP CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins do CSGO Para quem utilizar o cupom DOG neste mês de outubro Sorteio especial da Operação Criptide Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3 Uma K47 Arabesca Dourada E uma Glock Gamma Doppler Emerald Três skins extremamente caras e raras Para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net Usa o cupom e preenche o formulário O link do formulário e do site estarão na descrição Mano, é um rolo do caramba Imagine você ser um jogador de CSGO Hacker Você cheita Você usa cheat E aí você vai e dropa o item mais raro da operação Da operação mais crescente Da operação ali nativa Com o melhor float do mundo Um item de pelo menos aí No mínimo uns 7 a 8 mil dólares Você dropa esse item Só que você cheita E aí por 7 dias você não consegue tirar o item daquela conta Eu acho que assim Se fosse o meu caso Seriam os 7 dias mais aflitos Tá ligado? Porque pô 7 dias que eu não poderia tomar ban Mas a chance de eu tomar ban é alta Porque hoje estava Enfim, isso aconteceu Tá ligado? Mas cachorro Como você sabe que ele cheita? Bem, primeiro Em conversa com o Warren Pixel Ele admitiu que sim Cheita E essa conta Que ele dropou a WP Desert Hydra Top 1 Mundial Não é sua conta principal E sua conta principal Ele tomou uma espécie de banimento temporário Então ele foi jogar essa outra conta Pra formar XP Pra upar a conta E foi nessa segunda conta Com pouquíssimas horas de CS Que ele dropou Na terceira tentativa A WP Desert Hydra Top 1 Mundial Ah, caramba do céu E pra mostrar Sim, ele cheatou Temos aqui a gravação de uma demo Onde mostra ele cheatando Né? Num competitivo aqui No novo mapa também Que chegou junto com a Operação Insertion 2 Vem o League Ó Vixe Esse é o cara Então É o mapa de refém Ele sai ali Com os CTs Jogando de desartigo Já cravou ali Mas enfim Até aí tudo bem Mas Aqui já mostrou um alzinho Né? Não preciso nem falar nada E dá pra ver que joga muito mal Assim É um É noob Mano Fitch Fitch Sei lá Fixe Mano Corajoso Ó Ó aquele tiro Mano Ele é ruim Assim Ele é noob Seria ruim de qualquer maneira Só por estar cheatando Mas dá pra ver que ele não tem conhecimento nenhum Sobre o jogo Né? Só de estar tentando varar Aquela parte ali Pela movimentação Também dá pra ver que ele é bem ruim Olha isso Cara é tão feio É isso mano É tão zoado E se estraga o jogo Cara Ainda morre Cheatado Usa um alzinho Né? Deve usar um embotzinho Ó Agora o cara vai abrir O perfil dele Ó Pelo que eu entendi Ele dropou o AWP Na conta secundária Tá ligado? Na conta que ele tava formando Do XP Por quê? A gente pode ver ali Que ele tem 22 horas de CSGO 22 horas É muito pouco O cara vai no inventário Ó Vai clicar ali no CSGO E ele tem AWP Desert Hydra É isso mesmo Ó Então né Ele dropou a Desert Hydra Numa conta secundária Eu pesquisando Pela Desert Hydra Percebi que ele já conseguiu Passar para outra conta Ele passou para sua conta principal Ele passou aqui ó Pra uma outra conta dele E essa conta tem mais de 2.200 horas de CSGO O inventário tá privado Mas o database já captou Aqui a presença da WP Desert Hydra Enfim Ele passou pra conta principal Que é burrice Porque ele também Estita nessa conta principal Na verdade Como é que é burrice? A real é que parece Que o cara não tá nem aí Ou ele não tem conhecimento Do que pode acontecer Né Talvez Pô Deu pra ver lá Pela movimentação dele Que ele é bem noob Que ele é bem ruim Talvez ele não conheça O valor dessa WP Talvez ele não tenha noção Que Pô Ele mora na Alemanha Vende essa skin Talvez ele consiga Uns 7 mil euros Pelo menos Talvez ele não saiba disso Talvez ele não saiba Que ele tomando Um banimento VAC Ele não consegue mais Trocar essa skin Então ela deixa de existir Cara Tá osso Sério Complicado Mas enfim Conversando com o Run Pixel Ele pareceu bem frio Ele pareceu não ligar Né Para o fato de Talvez perder essa skin Embora Assim como o Run Pixel Eu não apoio Isso daqui Não cheatem Não cheatem Não cheatem Porque vocês estragam o jogo Fazendo isso É verdade Enfim guys Espero que vocês tenham gostado Participem do sorteio Para usuários do Cupom Dog Esse mês no CSGO.net Sorteio especial aí Da Operação Arptite Uma cara Béssica Dourada Uma Butterfly Gama Doppler E uma Glock Gama Doppler Emerald Três skins Caras Para três pessoas diferentes Cupom Dog Link do site E do formular Na descrição Tamo junto Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Calcaxão 337 Falou E do formular